Olha que legal pessoal, para os meus amigos do esporte aí, acabou de entrar em Black Friday, vou deixar o link na descrição para vocês, a bicicleta ergométrica Miller Fitness Spinning, pessoal oportunidade muito boa tá, eu vou deixar o link aí na descrição para vocês poderem conferir e tá valendo bem a pena, porque galera, o legal de bike ergométrica é que não só você pode usar como toda a família pode usar e esse modelo aqui ela suporta até 130 quilos, né, o link tá na descrição é Black Friday e a melhor oferta do dia para bike de spinning, tá, por que que é bom 130 quilos, porque bike galera, você não pode, assim, não é que você não pode, é muito desconfortável você usar uma bike que não foi feita para o seu peso, tá, tem bikes que elas são mais robustas, só que o banco não é bom, aí você pega e compra um banco específico para você, não é caro e já vai solucionar todos os problemas, só que a maior parte das bikes, elas não suportam o banco diferenciado, então é importante você comprar uma bike que ela esteja ou no seu peso certo ou no máximo, pessoal, no máximo 2 quilos abaixo do seu peso atual, porque aí você vai emagrecer, né, e aí você consegue utilizar a bike sem problema, porque fica muito desconfortável você usar uma bike que não foi feita para o seu peso, tem bikes de spinning que são mais baratinhas, que é para 90, 100 quilos, né, então se você está mais pesado do que 100 quilos, você não consegue usar, e aí não vale a pena, você vai comprar uma bike que você nunca vai usar, tá, agora quando você compra uma bike mais profissional, que ela ultrapassa o seu peso, aí você vai conseguir usar muito confortável, normalmente essas bikes que são acima de 100 quilos, elas já começam a ficar mais profissionais, já é mais gostoso de pedalar, e uma coisa que eu acho muito legal em bike, gente, é que você pode treinar a qualquer momento, entendeu, mesmo se tiver sol, chuva, frio, se de repente você gosta de ir para a academia, mas naquele dia não deu para você ir, você não fica zerado no dia, você mantém seu metabolismo acelerado, perdendo gordura, mantendo a sua saúde, porque na minha visão, atividade física não é difícil você fazer, mas é difícil você começar a fazer, então quando você está em um momento que você está fazendo com frequência, vai ter alguns momentos que você não vai conseguir para uma academia, por exemplo, você não vai ter tempo, você não vai estar com a saúde tão boa, ou de repente você não vai estar nem com vontade de sair para ir para a academia, se você tiver uma bike de spinning em casa, por exemplo, você pega, faz um treininho de 40 minutos, mantém o seu metabolismo acelerado, mantém o seu gasto de queima de gordura, uma vantagem da bike de spinning também, é que é um tipo de exercício que você está sentado, então é muito bom, até para quem não faz atividade nenhuma, começar a fazer algum esporte pedalando, isso é muito bacana, faz uma diferença bem grande, pelo menos para você iniciar nesse universo de atividade física, e eu gosto também da bike de spinning, porque por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma vida muito agitada, você pode ir usando a bike de spinning quando você está respondendo WhatsApp, vendo um vídeo no YouTube, assistindo uma videoaula, ouvindo uma música, respondendo e-mail, gente, você consegue meio que ir trabalhando, fazendo a bike, entendeu? Eu faço muito isso, eu já tenho até vídeo aqui no canal, onde eu mostro para vocês as bikes de spinning eu fazendo isso, e eu acho muito confortável, é muito gostoso, obviamente, você tem que saber um certo limite de onde você está treinando e onde você está trabalhando, mas para resolver coisinhas rápidas, galera, em 40 minutos, enquanto você está, às vezes, lendo um assunto, cara, você já vai lendo pedalando, muito jogador de tênis, de quadra, utiliza a bike de spinning também antes de iniciar os jogos, né? Por quê? Porque você já vai aquecendo o corpo, você já vai colocando a sua mente no lugar, é o momento realmente de... eu diria para você que é até o momento de você meditar, para ser sincero, eu gosto demais de bike de spinning, eu acho que você tem dois equipamentos que vale a pena você ter em casa, se você tiver condições financeiras, é a bike ergométrica e o elíptico, eu acho esses dois equipamentos muito legais. O elíptico vai mexer o seu corpo inteiro, ele é muito mais caro do que uma bike, então realmente tem que ter condições financeiras para ter o elíptico, mas você vai trabalhar o corpo inteiro sem impacto e a bike você trabalha sentado, então, cara, eu acho muito, muito bacana, trouxe esse vídeo para vocês porque ela está em oferta de black, isso aqui com certeza quando passar a Black Friday, pessoal, a gente não vai encontrar por esse preço porque está muito barato, uma bike de spinning que aguenta 130 quilos e tem 20 níveis de resistência, você não vai encontrar por esse preço facilmente, tá bom? Eu conheço bastante sobre bike de spinning, pode ter certeza, tá? Esse modelo aqui é a bicicleta ergométrica Millie Fitness Spinning, o link dela está aí na descrição, ela estava custando R$ 2.999,90 e baixou para R$ 1.289,95, tá? Isso dá um desconto de 57% off, você ainda consegue comprar em 10x100 juros de R$ 129,00, ela tem um sistema de resistência com mecânica que opera a partir do botão de ajuste, ela possui 20 níveis de resistência, ela inclui um computador com muitas funções, que dá para você saber o tempo de treinamento, as calorias que estão sendo gastas e tudo mais, ela suporta até 130 quilos, ela tem a roda de inércia de 8 quilos, né? O assento é ajustável tanto para trás quanto para frente, para baixo e para cima, então você consegue deixar realmente o assento onde você quiser, a estrutura dela é de aço, ela possui o freio de segurança, possui roda de transporte que facilita o movimento dentro do espaço, então se você botou ela na sala e você quer movimentar ela de repente para a varanda, por exemplo, você consegue, isso aqui é até uma bike legal para o pessoal que tem condomínio colocar na sala de musculação, por exemplo, é uma bike acessível e que aguenta 130 quilos, então com certeza a maior parte das pessoas que moram no prédio vai conseguir usar de boa, porque 130 quilos é bastante coisa para uma bike, tá? E você consegue treinar sem impacto, tanto idoso quanto pessoa nova consegue, eu gosto muito da bike de spinning porque dá para a família inteira treinar, pessoal, alcançou o pedal, todo mundo pode usar, então é de fato um equipamento que dá para muita gente usar, isso acaba sendo muito bacana, né? Ela está com frete grátis no momento, isso é muito bom, porque normalmente o frete de bike de spinning, como ela é pesada e é de ferro, ocupa bastante espaço, costuma ser caro, mas ela está com frete grátis no momento e está com envio imediato, tá? O link está na descrição, acessa, se você garantir a sua volta aqui depois e conta para a gente. Eu estou acompanhando as melhores promoções dessa Black, pessoal, e sempre trazendo para vocês novidades, tá? Sempre que tiver um preço bacana, que eu vejo que é uma promoção muito boa, eu trago vídeo, então esteja inscrito aqui no canal para você poder aproveitar. Obrigado e a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau!